Amores, a loja que eu estou trazendo para vocês hoje é uma loja que é um sucesso aqui na feira da Concórdia. É a Lu Modas, que trabalha com as peças lindas, diferenciadas, vestidos, conjuntos, várias peças lindas. Eu já vim conferir tudo aqui, então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar muitas pessoas. Deixe seus comentários aí, amores. Você que não quer comentar, deixe um coraçãozinho, deixe uma florzinha, mas deixe o seu comentário. E vocês, amores, que me seguem só no YouTube, também me sigam no Instagram. No Instagram eu estou postando muitas novidades para vocês. Tudo que é loja nova eu estou postando para vocês de primeira mão no Instagram. Loja nova, eventos, lançamentos, tudo eu estou postando para vocês em primeira mão no Instagram. Depois vocês correm para cá, para o YouTube e assistem o conteúdo completo, né gente? Agora vamos conferir todas as novidades aqui da Lu Modas. Vamos! Lu Modas fica no Corredor T, Box 18. Olha só a variedade que a Lu Modas trabalha aqui, gente. Peças lindas, diferenciadas. Ela está sempre com novidades. Essa loja é um sucesso. E aqui, olha, Corredor T, só para vocês verem um pouquinho do Corredor T da Feira da Concórdia. Vou dar uma referência aqui para vocês. Se vocês fizerem a entrada pela Rua do Gasômetro, fica mais fácil de vocês encontrarem aqui a Lu Modas. E aqui já estou chegando. Oi, Lu! Tudo bem, amor? Você está bem? Bem, graças a Deus. Eu já vim conferir todas as novidades, Lu. Já falei para o pessoal que essa loja é um sucesso. Arrasa! Está sempre com lindas peças. Sempre. Agora vamos conferir, né? Tem vestidos, tem conjuntos. Isso. Mas antes eu vou mostrar o cartãozinho pessoal. O cartãozinho da loja Lu Modas tem WhatsApp, tem Instagram. Mas eu vou deixar todas as informações aí para vocês abaixo do vídeo. Gente, esse vestido de tule que está lindo, maravilhoso. Ela vai ter várias opções aqui de estampas. E eu já vou mostrar para vocês. Gente, a Lu já está abrindo um vestido aqui. Todo em tule, divino, maravilhoso. Olha só. Campeão de vendas, hein, gente? Campeão de vendas. Olha a manguinha, gente. Tem detalhes de elástico aqui na manguinha. Decote V. Aqui ele tem uma pala e ele é todo forrado. A sainha, gente, lindo demais. Olha isso aqui. A qualidade maravilhosa. Gente, vestido de 1,38 a 1,44. Gã? Uma versão da nova coleção em manga longa. O pessoal está pedindo, né, Lu? É, porque agora já vai entrar. Eu já vi que essa estampa agora já voltou com tudo. Nunca para, né? Não, essa não sai de moto. Linda demais. Olha só isso aqui, gente. Lindo, maravilhoso esse vestido. Todo forrado que eu mostrei para vocês, ele é todo em tule com esse franzidinho aqui. Aqui ele tem essa pala decote V e esse é um manga longa que está lindo demais. Esse veste até que número? Até 44, 46, porque ele estica, Lu, ó. Olha aí, gente. Ele veste até 1,44, 46 e estica bastante. Plus size também vamos ter aqui. Olha isso aqui. Deixa eu ajudar aqui, Lu. Gente. Então, tamanho 52, tá? Maravilhoso. Esse veste até 1,52. Olha o tanto que ele estica, ó. Gente, que maravilhoso. Olha aí, amores. Vocês que acham que é gordinha, não tem vestido? Tem sim vestido lindos, maravilhosos. Veste para a gordinha aqui também, na Lu Modas. Aqui é mil e um utilidades. Mil e um utilidades, né, Lu? Mostra mais em pé ele, Lu. Olha isso aqui, gente. Como ele é lindo. Plus size. Para vocês que acham que não encontra roupa bonita aí, para quem é gordinha, encontra sim. É só correr para cá, na Lu Modas. Peças lindas, diferenciadas. Esse veste até 1? 50, 52. Tamanho 50 ao 52. Maravilhoso. Todo forrado, viu, amores? Lindo demais. Tem bastante estampa, viu? E tem várias opções de estampas. Gente, olha só. As opções de estampas que ela tem aqui. Olha esse verde, que divino, gente. Tem no rosa, tem no nude, tem no azul. Aqui tem um rosa também, com um detalhe de marronzinho mais escuro. Olha isso aqui, gente. É um rosê, um azul. Gente, olha só que as opções de estampas lindas. Gente, a Lu já abriu um plus size aqui. Divino, maravilhoso. Quando eu falo para vocês sobre a qualidade, gente, é divina. A qualidade é excelente. É um viscolinho, mas muito diferenciado. Um viscolinho bem encorpado. Olha o peso desse vestido. Só para vocês verem o peso. A qualidade maravilhosa. Ele tem esses botões. É um modelo de alcinha. Atrás tem elástico, né, Lu? Vamos virar atrás? Vamos. E atrás tem elástico, ó. Tem lasteque aqui atrás. Esse vestido até que tamanho, Lu? Até um tamanho 50. Até um tamanho 50. Olha aí, gente, que legal. Amores, esse daqui, olha. Aquele viscolinho pipoca com os botõezinhos. Aquele viscolinho bem encorpado. E ainda é forrado. Eu sempre reforço para vocês a qualidade aqui da loja Lu Modas, que é excelente, gente. Os vestidos forrados, né? Uma qualidade aí excelente. Com lasteque aqui atrás. Bem diferenciado. Lindo demais. Esse veste até um 50 também, Lu? Um 50, ele é um G2. Ele é um G2. Veste até 50, 52. A Lu já separou mais uma opção de estampa aqui. Eu gosto de mostrar para vocês a qualidade, gente. Olha, quando eu faço assim e dá para ver que é um tecido pesado, um tecido encorpado, não tem para ninguém, gente. A Lu Modas arrasa. É o mesmo modelinho que a gente acabou de mostrar para vocês com lasteque atrás. Em opção aqui de estampa. Como eu falei para vocês, já é forrado. Temos essas opções aqui de cores, olha, o roxinho, o lilás, o verde bandeira, vermelho, estampadinho. Temos mais opções aqui de estampas. As estampas estão muito bonitas. É só correr para cá, né, gente? É só correr para cá para fazer suas compras. Como eu falei para vocês, aqui ela trabalha com conjuntos, vestidos, macacões. Só puxar aqui um pouquinho só para vocês verem a variedade de modelos que temos aqui. Olha, os vestidos em tule de animal print, esse outro aqui com detalhe na lateral. E vocês também podem estar conferindo todas as peças no Instagram da Lu Modas. No Instagram tem tudo que é novidade. Ela já coloca no Instagram, é chegando, ela já coloca no Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram aí abaixo. E também eu vou deixar o link do WhatsApp para vocês entrarem direto e já falar aqui com a loja, já fazer os seus pedidos. O conjunto que eu falei para vocês, que é maravilhoso, está sempre em alta, super tendência. Esse conjunto aqui, maravilhoso, né? Lindo demais em neoprene. Ele é o carro-chefe. Ele é neoprene, né, Lu? É neoprene em primeira linha. Gente, neoprene em primeira linha, só para vocês verem como é diferenciada as peças. Esse conjunto aqui, verde, com os botões dourados. Só pegar aqui para vocês verem melhor. Está divino, gente. Nós temos aqui, olha, o blaze, o cropped e a calça. Aqui está show, maravilhoso. E vamos ter várias opções de cores. Mas confira também no Instagram da loja Lu Modas. O conjunto também no colete, né? Que não pode faltar o de colete. Ele tem esse detalhe aqui de botões. Também acompanha o cropped e o short saia. Está lindo demais. Ô Lu, me fala uma coisa. Esses conjuntos de calça, colete, o de short saia, que tamanhos que eles são? Eles têm MG. MG. O M veste do 36 ao 40. O G veste do 40 até o 44. 40, 42, 44. Olha aí, gente. Eles esticam muito. Estica bastante. O M veste do 36? 36 ao 40. Ao 40. O M, hein, amores? Veste do 36 ao 40. E o G? Veste do 40 ao 44. O G veste do 40 ao 44, que é muito legal. Gente, olha só as opções de cores que temos aqui, olha. Dos conjuntos. Verde, marsala, vermelho, tal de cor de salmão, um tom de ferrugem também, né? Aqui, olha, vamos ter branco, azul, verde, neon. Olha só quantas cores bacanas. Rosa, né? O azul está divino. Vermelho e fucsa. Olha aí. Short saia, campeão de vendas, que é o blazer, como a gente já mostrou pra vocês, a opção do blazerzinho, que está lindo. O cropped e o short saia. O cropped e o short saia, que é lindo também, gente, o short saia, olha. Tem os botões, aquele tecido maravilhoso, como eu falei pra vocês, é neoprene em primeira linha. Não é qualquer neoprene, não. Tá, amores? Não é qualquer neoprene, não. É neoprene em primeira linha, tá? Coisa boa que ela trabalha aqui. Gente, olha, macaquinho também vamos ter aqui. Os modelinhos bem legais, com essa fivela aqui, com essa fivela, com esse detalhe na lateral. É forradinho, é tule, né? Olha aí, gente, é tule, tá lindinho. Macaquinho em tule. Cores do macaquinho, olha só. Quantas estampas bacanas. No verdinho, no azul, no azul mais clarinho. No rosa. Várias cores legais. A gente tem dois modelos e tem esse também, que dá pra ver que é diferenciado, né? Esse aqui também é diferente daquele. Tem os detalhes aqui, com a alça, que é amarrar no pescoço e nas costas. Tá lindo também. Vira atrás, Lu, o pessoal vê. Olha só, amarradinho atrás. De macacão. Ele vem com a faixinha pra fazer a amarração. Sabe aquele macacão que ele tem um estilo de uma ombreira aqui em cima? É bem soltinho. Vira atrás, Lu, o pessoal vê. Ele tem elástico aqui atrás, tem esse detalhe. O tamanho único vai ser até o 44. Tamanho único, que vai vestir até o 44. O modelinho, e a Lu já pegou aqui pra gente ver. O mesmo modelinho na versão curta, que tá legal também. Olha a manguinha, gente. Bem socialzinho, bem lindinho. Acompanha a faixinha. Vira atrás, Lu. E temos várias opções de cores. E ela falou assim que os macacões vai vestir até o 44, Lu? O 44. O longo e o curto. Olha aí, gente. Vai vestir até o manique 44. Gente, nós mostramos pra vocês esse modelo aqui, Prus, né? Que está muito bonito. Aquele modelo em viscolinho pipoca e vai ter várias opções de cores. Gente, ela tem bastante estoque. É muitos modelos guardados, muitas opções de cores, de estampas. Outra opção aqui dos vestidos, lindo, como eu falei pra vocês. Forrado, crepe seda. Outra opção que está linda também é a estampa. Forrado, marradinho atrás, forradinho, só pra vocês verem. Maravilhoso. Gente, olha esse daqui, que maravilhoso. Ele tem lasteque aqui na cintura. Forrado, maravilhoso. Tamanho único, que vai vestir até o 42. Eu vou mostrar pra vocês as opções de estampas que temos desse modelo aqui. Gente, olha as opções de estampas que temos dele. Todas essas estampas aqui. Olha só o verde com nude. Cada uma mais linda do que a outra, né? Olha essa daqui, gente. Essa estampa aqui também é show. Esse azul, lindo. Gente, olha o vestido todo em tule, manga longa, maravilhoso. Eu mostrei pra vocês o modelo Animal Print. Mas também temos com opções de estampas. Lindo, forrado. Maravilhoso, gente. Gente, olha esse aqui, gente. Que lindo que veste uma moda evangélica. Lindo demais a estampa. Tá muito bonita. Forrado de tule. Veste do 38 a 1,44. Ô Lu, nós não estamos falando os valores com respeito aos clientes do atacado, né? Isso. Porque daí a gente fala, coloca lá e eles vão revender. Tem outros seguidores que vê a gente, né? Então você vai comprar e fica chato, né? Então a gente manda o catálogo pra pessoa, tá bom? Olha aí, gente. A gente tem bastante opção de modelo, né? Aí o que a gente faz? Você chama nós no WhatsApp. Aqui, ó, pelo WhatsApp. E a gente te envia o catálogo, tá? Aí você escolhe os seus produtos e faz o Pix e a gente te envia pra todo o Brasil. Olha aí, gente. Tá bom? Então, elas atendem muito direitinho. É uma loja de confiança que eu indico pra vocês sempre, toda vez que eu venho aqui. Eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo. Vocês entram, já falam direto com a loja. Eles vão te enviar catálogo. Confira as peças no Instagram e faça seus pedidos, amores. É uma loja de confiança, como eu sempre falo pra vocês. Trabalha direitinho. Fica aqui na Feira da Concórdia, Corredor T, Box 18. E temos mais opções aqui. Olha esse aqui, gente. Que lindo. Esse aqui já tem uma manguinha com lasteque aqui. Também de tule forradinho. Olha essa outra opção aqui, amores. Que eu mostrei pra vocês o marrom com preto. Lindo também está esse rosa. Maravilhoso. Verso 38 ao 44. Mostrando mais um pouquinho aqui pra vocês das opções dos conjuntos. Aqui é Corredor T, Box 18. Pra vocês comprarem aqui, amores, a partir de três pecinhas variadas. Você já leva aí no valor de atacado. E ela também faz envio. Ela faz envio pra todo o Brasil. Pronto de discussão, correio, transportadora. Envia pra todo o Brasil. Obrigada, viu, Lu? Obrigada pelo convite. O pessoal vem com a Lu Modas, viu? Sim. Estou esperando vocês aqui. Com certeza. É um prazer sempre vir aqui conferir suas peças lindíssimas. Prazer também te receber. Obrigada. Mais uma vez. Beijos. Então é isso, amor. Deixa eu andar aí. Eu curti e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo. Beijo, beijo.